Lucas percorreu dois quintos de uma estrada e ainda faltam 252 quilômetros para terminar a viagem. Sabendo disso, quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu? Cuidado, que essa questão tem uma pegadinha aí. Simbora, vamos lá. Lucas percorreu, ele percorreu dois quintos da estrada, ele percorreu dois quintos. Então, se ele percorreu dois quintos, quanto falta para ele percorrer em fração? Sabemos que faltam 252 quilômetros, beleza? Agora, quanto falta em fração? Para saber a fração que falta ou a fração que sobrou, o aluno que tem dificuldade, criamos um método. Olha como é fácil para encontrar a fração que sobrou. Apenas siga o método. Tem dificuldades para encontrar a fração que sobrou? Está possuído? Está possuído pelo cara da banca, pelo inimigo? Então, cara, a luz chegou. Para saber a fração que sobrou, olha como é fácil. Você vai pegar o cara de baixo e vai diminuir do de cima. Então, 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Então, se ele percorreu dois quintos, faltam três quintos. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que três quintos tem que ser igual a quanto? A 252. Mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Probleminha de fração. Apareceu igual, encontra o total. Anota aí o mantra. Coloca aí no bate-papo. Se você gostou, coloca aí no bate-papo. Qual é o mantra MPP para frações? Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Olha como é fácil. Acompanha aqui o raciocínio. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo cara de cima. E o resultado obtido, você vai multiplicar pelo cara de baixo. Então, vamos lá. 252 dividido por 3 vai dar 84. Para encontrar o total, você vai pegar o 84 e vai multiplicar por 5. 84 vezes 5 vai dar 420. Então, esse é o valor total. Aí, o aluno, aquele aluno escrivão, o aluno agoniado, ele vai marcar, com certeza, a letra D. O que é o aluno escrivão? O que é o aluno agoniado? É o aluno que não presta atenção no que o tio Marcão está falando. Isso aí é o total. Só que ele não está perguntando o total. Ele está perguntando quantos quilômetros da estrada Lucas já percorreu. Cuidado. Isso aqui é o total. Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando quanto Lucas já percorreu. Lucas já percorreu 2 quintos. Então, você vai pegar ali. 2 quintos de quanto? De 420. Aí, um abraço, né? Matemática básica tem que estar em dia. Como é que eu faço essa continha aqui? Vou simplificar. Pou! Pou! 420 dividido por 5. Isso aí vai dar 84. Deixa eu ver se cortou ali quase. 84 vezes 2 vai dar 168. Então, ele percorreu 168 quilômetros. Então, o gabarito correto é a letra B. E... E... E...